Fala amantes da mecânica, nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês como é feita a troca da embreagem da roçadeira. Aqui eu tenho uma roçadeira da marca TORC, mas pode ser a maioria das roçadeiras que vocês já devem ter visto por aí. A embreagem, o kit de embreagem de uma roçadeira nada mais é do que isso daqui. Eu vou mostrar para vocês, ela vem assim, nesse sentido assim. E conforme você vai usando, com o passar do tempo ela vai se desgastando. Aqui a gente vê que ela se desgastou tanto que até acabou comendo aqui. Eu tenho aqui um kit de embreagem novo para a mesma roçadeira que a gente pode ver a diferença entre a embreagem nova e a embreagem velha. Eu diria que seria as sapatas da embreagem, não sei se é assim que se chama. Essa embreagem velha aqui, eu descobri que ela tinha se desgastado por acaso. Eu não sabia qual era a reação de uma roçadeira quando ela se desgasta a embreagem. Então como que foi que eu descobri isso daqui? Porque essa molinha que vai aqui no meio, como vocês podem ver na embreagem nova, essa molinha ela se quebrou, ela se partiu. E aí quando ela se partiu, eu fui obrigado, no meio da roçada ela acabou se partindo, eu fui obrigado a fazer um quebra galho. Ou seja, eu peguei um dos gomos da mola, dá para ver aqui que a mola é bem maior, olha a diferença entre essa daqui e a originalzinha, ela é bem maior. Então eu fui obrigado a pegar alguns gomos desse daí e desentortar para poder fazer uma mola, fazer o funcionamento da mola, para que eu pudesse terminar a roçada, a roçada que eu estava fazendo. E posteriormente acabei comprando a peça, para fazer a substituição. Para você que é profissional, que tem a tua roçadeira, que quer fazer a troca aí na tua casa, aqui dá para observar que a sapata, das sapatas antigas, só uma se desgastou, a outra permanece quase que intacta. Ou seja, dá a entender que apenas uma delas estava pegando na roçadeira. Então, para colocar a embreagem nova, a gente precisa observar o seguinte, ela tem um sentido. Aqui tem uma setinha, não sei se vai dar para ver aí, aqui tem uma setinha indicando que ela gira nesse sentido, que é para colocar ela para girar nesse sentido. Então, ali na roçadeira, para descobrir isso, é muito simples. Você vai pegar a roçadeira, como está aqui. Você vai pegar a roçadeira, eu aconselho vocês tirarem fora a vela da roçadeira, que eu já fiz aqui, para poder fazer a limpeza, retirei fora a vela da roçadeira. E aí você vai pegar aqui a cordinha da roçadeira e puxar ela, a cordinha que dá a partida, você vai puxar ela, observando qual é o sentido que a roçadeira gira. Então, nesse caso, dá para ver que ela roça nesse sentido, que ela gira nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa engrenagem, a gente vai pegar aqui as sapatas da embreagem da roçadeira e vamos colocar aqui. Colocando aqui dentro, como ela é montada, você vai pegar os parafusos. Eu aqui tenho separado os parafusos que eu retirei dela, eu tenho eles aqui de volta. Então, eu vou pegar de volta. Observe que esses parafusos, eles têm uma arruela. Aqui tem uma arruela que é colocada, essa arruela é colocada antes das sapatas. Essa arruela é colocada, uma das arruelas é colocada aqui em cima. Como vocês podem ver lá, talvez não está dando para ver muito bem, mas dá para entender. Então, uma arruela é colocada lá. Deixa eu colocar aqui as duas. Uma das arruelas é colocada lá, a outra é colocada aqui. Deixa eu ver se eu aproximo mais a câmera para ficar melhor para vocês. A gente observa que uma das arruelas é colocada aqui em cima, primeiro, na base. Essa arruela é colocada aqui na base. Aí, depois, vem a sapata da embreagem. Como eu disse para vocês, você vai puxar a cordinha para você descobrir qual é o sentido que ela vai girar. Porque ela tem aqui uma setinha, indicando. Está vendo lá a setinha? Essa seta vai indicar o sentido que ela vai trabalhar. Ou seja, como é que funciona essa embreagem? Vai parecer um pouco longo esse vídeo, mas é importante que vocês entendam qual é o funcionamento da embreagem para não fazer cagada. Desculpa a expressão, mas olha só. Como funciona essa embreagem? Ela trabalha aqui dentro. E aí vem essa outra peça que vai aqui em cima, que é o tambor da embreagem. Depois eu vou mostrar para vocês. Fica calmo aí. Então, como é que funciona a embreagem? A partir do momento que o motor gira, e a gente vai descobrir isso agora, puxando aqui o cabinho que você funciona no motor, você está puxando esse cabinho, está vendo? Ele gira assim. Dá para você perceber que ele gira nesse sentido. Então, o motor girando nesse sentido, o que vai acontecer? No momento em que ele gira, essas sapatas da embreagem, ela abre assim, ela acaba se abrindo, as duas sapatas acabam se abrindo e pegando aí na tampinha, naquele cone que vai aqui em cima, ela pega, gruda naquele cone e faz a função de roçar. Deixa eu procurar de volta aqui as arruelas, que eu acho que elas caíram ali embaixo. Se caso acontecer com você o que exatamente aconteceu comigo agora, que foi o seguinte, eu não tive cuidado, a arruela acabou caindo ali dentro. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que desmontar isso daqui. Olha só. Você vai ter que desmontar e retirar essa tampa daqui para poder retirar fora a arruela. Esses parafusos não estão tão apertados assim para retirar, porque eu acabei de retirar eles agora para fazer a limpeza, porque esse aqui estava tudo sujo de fulígio. E nada mais é do que o carvãozinho lá da embreagem. Então, quando vocês abrirem, vocês observam que esses dois parafusos vão aqui na frente. É bom vocês separar os parafusos, para não se confundir, porque os parafusos aqui, e eu não sei se isso é em todas as roçadeiras, mas eles têm tamanhos diferentes. E é interessante vocês observarem isso. Não pule o vídeo, não adiante o vídeo, para que você não se perca depois e acabe fazendo pergunta besta aí nos comentários. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, essa parte aqui. Vamos fazer uma limpezinha, porque isso daqui, ele também tem a função. Essa peça aqui de baixo, que vocês vão ver daqui a pouquinho, ela tem três funções. Ela é como se fosse um magneto. Ela tem uns ímãs nela aí, que deve gerar alguma coisa, alguma corrente, alguma faísca, alguma coisa para a vela. Esse parafuso é maior que os outros parafusos. Eu vou deixar ele aqui, preso aqui do lado. Esse outro aqui também, possivelmente, é maior. Ele tem aqui embaixo, esse parafuso, embaixo da roçadeira, ele tem uma pecinha, uma espécie de um calço. Vou colocar ele aqui embaixo, para não perder também. E eu vou tirar esse outro parafuso aqui. Então, como eu estava dizendo, essa peça tem umas três funções aí. Deixa eu deixar esse outro aqui também. Ela tem umas três funções. Uma delas, acho que é para fazer a questão da... Deixa eu ver alguma coisa ali para o faíscaamento da vela. A outra função é segurar aqui as sapatas da embreagem. E mais uma função dela é refrigerar, porque ela tem ali no entalho dela uma espécie de negócio que parece uma hélice. Então, aqui, pessoal, tirei aqui a carcaça. Agora vamos buscar onde é que está a roela. Está vendo? Dá para ver que a roela está bem aqui embaixo. Ela grudou em uma parte que tem imã aqui embaixo. Tomara que ela não entre muito lá para baixo, porque fica ruim de retirar ela, né? Ela estava bem fácil de retirar. Acabei empurrando ela para baixo aqui. Vou ter que procurar um lugar onde ela saia. Porque para retirar essa peça daqui vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Então, vou tentar ver se eu consigo pescar a roela que está por aqui por baixo. Mas é muito difícil de saber onde é que ela está, porque eu não estou vendo, né? Não tenho acesso aqui para você enfergar o que está fazendo. Mas agora eu estou vendo ela ali. Não dá para me filmar para vocês, mas agora eu consegui meio que pescar ela aqui, ó. Agora eu consegui, né? Mas agora eu vou ter que fazer todo o trabalho que eu tinha feito novamente. Porque eu me descuidei na hora de fazer o procedimento ali. Acabei deixando a roela cair. Na hora que eu puxei a cordinha lá, né? Ela acabou caindo. Mas enfim, vamos lá. Primeiro você limpa aqui, né? O ideal é... Eu já tinha aberto isso daqui para poder fazer a limpeza, né? Limpei aqui também, ó. Porque aqui tinha muita sujeira da embreagem desgastada, né? Então você vai colocar de volta a peça aqui, nesse local. Como está, ó. Isso daqui, pessoal, não é bem necessário você fazer, se caso você estiver fazendo aí na tua residência, né? Mas é legal fazer porque daí você tira toda a sujeira, né? Da que estiver na embreagem, você consegue tirar. Deixa eu dar uma girada aqui para ver se ela está girando livre, normal. Normal. Beleza. Aí eu vou colocar aqui uma peça que tem aqui embaixo, ó. Que vai... Que eu falei para vocês que é essa pecinha aqui, um espaçador, né? Que vai segurar aqui a carenagem. Com a roçadeira, né? Aí, beleza. Agora, pessoal, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é comprar uma... Um negócio desse aqui, que é conhecido como trava química, né? Ou trava rosca. Isso daqui nada mais é do que uma espécie de cola, né? Parece uma cola, né? Onde você passa no parafuso aqui. E aí o que acontece? Quando você rosqueia esse parafuso lá, no local onde ele tem que ficar, ele não se solta com a vibração do motor. Entendeu? Ele não se solta fácil com a vibração do motor. E não é necessário apertar esses parafusos até sair... Vamos dizer assim, até sair água, né? Não tem necessidade de fazer isso. Porque nesse caso aqui eu já passei esse adesivo, né? Eu acho que se não me engano acho que o nome disso daqui é adesivo anaeróbico, alguma coisa assim. Ou trava química, trava rosca... Alguma coisa assim, né? Nas casas de autopeça é possível que você encontre isso daí. De diversas marcas, não precisa ser dessa marca aí que vocês viram, né? Então aqui a gente vai colocar o outro, ó. Observe que esse aqui já tinha um negocinho vermelho, né? Vamos colocar um pedaço, um pouquinho isso aqui, ó. Não precisa colocar muito, só um pinguinho assim, uma gotinha assim já. Já é o suficiente. Esse daqui depois que você apertar, com cerca de, se não me engano, acho que 24 horas, ele seca aqui dentro, né? E trava o parafuso lá dentro, não deixando o parafuso sair por vibração. Então pra poder soltar esse parafuso aqui, é possível que na hora que você for... Opa, apertei, não era pra apertar, só pra encostar aqui. Na hora que você for soltar esse parafuso, né? Você vai ter que fazer uma forcinha extra pra ele fazer aquele... Pra ele destravar. Ou seja, ele vai quebrar essa cola, né? Então a função dela é não deixar o parafuso se soltar. Porque com a vibração, é possível... É possível que esse parafuso acabe se soltando. Que não é isso que a gente quer, né? Então você vai perder todos os parafusos aí da tua máquina. Bom, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal pra ajudar a gente, né? Se você tiver alguma dúvida em relação à tua roçadeira aí, né? Eu não sou... Vale lembrar que eu não sou mecânico formado nesse negócio de roçadeira. Eu faço apenas essas manutenções assim, vamos dizer, superficiais, né? Ou seja, troca de uma lâmina, troca de um kit de... De embreagem, alguma coisinha assim. Eu não sei. Ainda não desmontei a minha roçadeira. Não desmontei a questão de pistão, taxa de compressão, isso daí. Eu entendo isso de outros motores, de outras coisas, né? Entendo um pouquinho de motores a gasolina. Mas muito pouco de motores do estampo. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que aqui eu só encostei os parafusos, tá? Agora eu vou passar aqui a trava química no outro parafuso. Pra gente poder encaixar. Então, como eu estava dizendo, se você não é inscrito nesse canal, eu te peço que se inscreva, né? Compartilhe os nossos vídeos aí com os teus colegas, nas tuas redes sociais, pra ajudar o nosso canal a crescer. Pra gente poder trazer conteúdos pra vocês. Que sempre tiver alguma coisa bacana pra mostrar assim, ó. Que eu vejo que provavelmente tem muita gente que tem dúvida, né? Em relação a isso. Trocar embreagem, essas coisas todas, né? Eu, particularmente, prefiro fazer em casa, pessoal. Porque não é... Não é... Eu não tenho dinheiro pra pagar, né? Não tenho dinheiro pra pagar pra fazer. Então, eu prefiro... Eu acabo fazendo, né? Não é que eu prefiro. Eu acabo fazendo porque eu não tenho condições de pagar pra fazer o serviço. Se eu tivesse condições, eu não ia colocar a mão na graxa, né? Assim como eu acredito que a maioria de vocês aí, que se tivesse condições, não iriam fazer alguns serviços, iriam pagar pra fazer, né? Iam preferir pagar pra fazer. Mas, enfim. Então, aqui, pessoal. Por enquanto, eu tô só encostando os parafusos, tá? Lembrando que eu tô usando aqui a trava química. E por essa razão, ó. O parafuso tá encostado, então eu vou pegar meu dedo e vou puxar assim, ó. Ó. Não dá pra ver daí. Deixa eu virar pra cá. Tô usando apenas o polegar aqui, ó. Apenas esse dedo aqui, ó. Tá vendo? Já foi. Agora eu vou fazer um aperto, vamos dizer assim, cruzado, né? Ó. Encostou. Vou usar o dedo aqui, ó. Ó. Vai de novo. Tá bom? Por que que eu tô fazendo isso, usando o dedo? Porque eu não quero colocar, não quero colocar excesso de aperto no parafuso, certo? Porque isso aqui é uma carcaça que eu acredito que seja de alumínio. Ó. Ó. Já foi. Aqui também já foi, ó. Então, por essa razão, eu utilizo essa trava química aí. Essa trava química vai garantir que esse parafuso não vai se soltar, né? Aí, ó. Não precisa apertar até sair água, né? O dedinho ali, ó. Tá bom. Nem chegou a pesar o dedo, mas eu já... Já me deu por satisfeito aqui também, ó. Já me deu por satisfeito. Não vou apertar até sair água, né? Ó. Ó. Tá bom demais, né? É isso aí. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai instalar as embre... As sapatas da embreagem. É aquilo que eu tava falando pra vocês lá no início do vídeo, né? Primeiro, vamos descobrir pra que lado que gira, né? Retira aqui a vela, né? E vai puxar a cordinha. Puxando a cordinha, tá vendo que ela gira pra frente. No sentido anti-horário, né? Então, a gente vai colocar uma arruela que tá aqui. Vamos colocar a outra arruela que tá aqui. Tá certo. Agora, a gente vai colocar a embreagem. Deixa eu pegar aqui a embreagem. Como a gente sabe que ela gira pra cá, e a embreagem tem aqui uma setinha indicando, ó. Tá vendo, ó? Setinha indicando ali, ó. A gente vai colocar a embreagem assim. Lembrando, pessoal, que não é bom colocar o dedo sujo de graxa aqui e nem aqui, né? Aqui, ó. Nessas partes, porque como vocês podem ver, meu dedo tá sujo de graxa. Então, eu não vou encostar nessas partes pra não pegar a graxa aí, né? Então, eu vou colocar a embreagem aqui. Assim. Beleza? Agora, eu vou trazer os parafusos. Observe que nesses parafusos tem uma arruela de pressão, né? Ó, uma arruelinha toda torta aqui, ó. Essa arruela é uma arruela de pressão, né? E na ponta desses parafusos, se vocês observarem, eles têm um negocinho branco aqui, ó. Esse negocinho branco é uma trava química. Por isso que eu tô usando aqui a trava química. A gente vai colocar... A gente vai colocar bem na pontinha deles aqui. É isso aí. Agora, vamos colocar aqui o primeiro parafuso. Apontar ele aqui, ó. Primeiro parafuso. E agora, o segundo parafuso, que também tá com a arruela ali dentro. Tá vendo, ó? Vou passar aqui de novo a trava química nele. Esse parafuso, eu aconselho vocês a comprarem a trava química e a utilizarem. Por quê? Porque aqui, ó... Desculpa aí, pessoal. Aqui, essa trava química, ela faz... Como eu já tô com probleminha na garganta, ela faz a gente... Meio que... Tem um pigarro de garganta aqui, né? Mas, enfim. Então, pessoal, o que que acontece? Eu aqui tenho uma parafusadeira. Uma chave de impacto, né? Então, eu vou usar a chave de impacto, mas vocês podem usar uma chave 13 aí, L, né? E dar uma caprichada no aperto aqui. Eu não sei dizer pra vocês qual é o torque. Mas a chave de impacto... A minha chave... Eu vou ter que pegar aqui não é uma chave 13, é uma chave maior. Deixa eu ver que chave é. Aí eu não acreditei, né? É uma chave... Deixa eu ver aqui. É uma chave 17 milímetros. Caramba! É uma 17 que vai aqui, né? Então, vamos apertar aqui. Ó. Eu acho que acabou a bateria da... Da parafusadeira. Não. Tá bom aí, né? Que o adesivo anaeróbico lá o trava química vai fazer a parte dele, né? Aqui, ó. Eu peço pra vocês não repararem a bagunça que tá aqui, né? Que é essa minha bagunça mesmo. Aqui a gente tem aqui o tamborzinho da embreagem. Tá vendo aí? Então, o tambor da embreagem, né? E nessa parte aqui é onde vai pegar a sapata da embreagem. Nesse caso, a gente tem que observar se ele não tá muito desgastado. Nesse caso do meu aqui, ainda dá pra usar. Acho que por meio... pelo menos mais uns 4 anos aí, né? Que foi o que a gente demorou pra trocar essa embreagem. Então, agora... O ideal é você fazer a limpeza. Como é que você faz a limpeza aí? Vou pegar uma superfície aqui um pouco mais alta, né? E deixar ele numa posição um pouco mais baixa. E aí, eu vou passar um pincelzinho aqui. Deve ter outras maneiras de fazer a limpeza, né? Mais eficiente aí. Mas eu... Por enquanto, aqui na minha mão eu só tenho a opção de fazer essa limpeza com o pincel. Então, com a roçadeira de pé, agora a gente vai colocar aqui pra fixar aqui o... a base, né? Da roçadeira. A base da roçadeira. Como sempre, não tem muito segredo, tá, pessoal? Aí, ó. Aqui, se você tiver o adesivo anaeróbico que você quiser usar, você usa. Se não quiser, não usa, né? Nessa parte aqui. Então, nesse caso, vou usar aqui apenas os parafusos que eu já utilizo, né? Os parafusos dela mesmo. Vou colocar uma aqui. Que usa uma chave diferente, né? Uma chave 10. Mas é... É porque o parafuso daqui eu acabei perdendo, né? Não consegui encontrar no outro parafuso, o torque, que é o... Geralmente é o parafuso que vem nela, né? O parafuso com essa... Com esse formato aqui, a cabeça do parafuso, né? Agora a gente vai guardar a nossa chave Allen, né? Essa Allen aqui, vamos guardar. Para a gente poder pegar essa outra aqui, tá? O pessoal não me pergunte as especificações da chave, que eu não sei dizer para vocês. Eu acho que... Nem no corpo dessa chave aqui, essa aqui é só uma aquelas chavinhas Allen que você compra aí no... Compra no China, né? Por assim dizer. Na China, né? Aí não tem nem numeração aqui, tá? No meu caso aqui, eu vou encostar os parafusos Allen para depois apertar, né, pessoal? É importante você fazer a limpeza da vela também de vez em quando, que essa vela, ela tem... Com o tempo, ela acaba se desgastando, né? Ela acaba... Ela acaba criando uma sujeirinha aí, tá vendo? Olha lá... No caso dessa vela aqui, pessoal, ela tá muito carbonizada, né? Significa que eu devo estar usando muito... Bom... Eu devo estar usando muito óleo do estampo, né? Tá usando demais nela. Como é um parafuso extremamente mole, né? Eu prefiro usar a chave assim, pessoal. Não vou usar ela de outra forma. Não vou usar ela assim, ó. Pra apertar, porque eu posso acabar aplicando um excesso de aperto, né? Novamente, ó. Olha a quantidade que eu uso pra apertar, ó. Vou usar... Vou pegar a mão esquerda. Eu sou... Eu sou destro, né? Então, vou pegar a mão esquerda e vou apertar com a mão esquerda. Só um pouquinho, ó. Até a roçadeira meio que levantar aqui, ó. Tá vendo? Ela fez isso, eu já parei. Por quê? Porque se eu continuar, eu vou acabar espanando o parafuso. Nesse momento, vamos pegar aqui a nossa chave... Sua vielle. Vamos apertar o parafuso de baixo. Tá muito forte aqui o cheiro do negócio. Aí, ó. Com esse polegar. Com o polegar apenas. Vou apertar ele aqui, ó. Já foi. Vamos apertar esse de cá, ó. Ó. E aqui, vou usar aquela mesma técnica que eu usei aquela hora. Estava mostrando para vocês com um dedo, ó. Ó. Esse dedo indicador, eu apenas puxo ele aqui, ó. Com o dedo indicador, ó. Então, aqui já apertei, tá? É só uma conferidazinha. Apertei. 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 Beleza. Ó, pessoal. Nada de excesso, porque se vocês colocarem excesso na máquina de vocês, vocês vão espanar todas as porcas e parafusos. Porcas e parafusos, né? Deixa eu tirar uma curiosidade de vocês aqui. Ó. Essa embreagem aqui é a que se desgastou mais, né? E essa daqui é a que se desgastou menos, né? Então, tem aqui um paquímetro. Vamos pegar aqui no meio, ó, bem no meizinho, ó. Onde está o parafuso. Vamos fechar o paquímetro. Ó. Acachou, né? Agora vamos ver a embreagem desgastada, ó. Enquanto é que ela se desgastou. Está vendo lá, ó? A diferença, né? Entre uma embreagem e outra. Ó. Viu? Então, quer dizer que apenas uma sapata se desgastou. A outra ainda dá para ser usada ainda, né? Mas o problema, pessoal, é o seguinte. Não se vende uma só dessa. Geralmente vende o kit junto com a mola. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer dessa peça que eu coloquei aqui e desgastar também só uma delas e a outra permanecer boa. E aí a gente pode usar o kit de um a outro. Então o que eu digo para vocês é que não jogue fora as peças que tiverem na tua roçadeira. Guarde ela porque uma hora ou outra você pode acabar usando, né? essa vela aqui eu vou utilizar ela ainda, né? Eu vou utilizar essa vela eu vou recolocar ela aí mas antes de recolocar eu vou checar aqui o cálibre da vela vou fazer uma limpeza nela e colocar, tá? Vou só colocar ela aqui provisório para tampar esse buraco aí, né? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Vou ensinar também vocês a lubrificarem a máquina. Aqui tem um botãozinho no lugarzinho onde vai lubrificante, né? Então no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a lubrificarem essa máquina e fazer a limpeza da vela. Beleza, meus amigos? Se precisarem de alguma coisa aí alguma dica deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder para vocês. Grande abraço não esquece de deixar o like se inscrever no canal aí e até o próximo vídeo. Valeu!